Segunda-feira, 7 do 8, a gente está com uma previsão para essa semana que não dá para esperar até sexta-feira porque está muito boa. A partir de quarta-feira, com ventos fortes, até o sábado de Nordeste, wing surf, kite surf, condições para aula, sempre com a maré seca, é só aparecer aqui na Praia Rasa. Hoje a gente teve uma visita, o pessoal veio com um bote inflável, saíram daqui da praia, daqui da beira, com quatro hidrofoils, estavam surfando lá alguns no braço e sendo rebocados também pelo inflável, fazendo um rodíziozinho. A gente vai finalizar esse Rasa Surf Check especial com as imagens da galera na laje da Rasa, onde a gente essa semana pretende verejar também com o wing surf. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto